Próxima quest então é Fale com o Líder da Equipe de Campo e Parta. Se a gente partir daqui, a gente vai partir para o final do jogo, pessoal. Então, mostrando aqui a nossa build que a gente vai enfrentar o Ruinerner gigante. É um Machado da Guerreira, mais que a arma da Hachian, já tem a fiação branca, 10% de afinidade. A nossa afinidade base está em 45% no momento, já dá 95% de crítico. A Skills, basicamente o que eu mudei da batalha para anemiel, foi que a gente tirou, né? Tirei a parte aqui das grevas e coloquei uma grevas que dá resistência sangramento. E a gente completou o nível de 3 de resistência sangramento, que é um problema que o Ruinerner gigante causa, ele causa sangramento. De resto, o reforço de vida está no máximo. E é isso, tá? Em termos de adornos, tá? Adornos aqui, a gente tem bem aqui embaixo uma joia de sangramento, aqui uma de olho crítico 4. Reforço de ataque 1. Uma exploração de fraqueza que você pega lá no evento do... Fazendo várias vezes o evento do Grande Jagras. Três joias de reforço de vida. E é isso. Ok? De resto, estou levando poções, poção máxima. Vou fazer aqui também um mega nutriente para levar para fazer mais... Algumas max poxas no meio da luta. Vamos levar aqui uns mega nutrientes. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Vou salvar aqui em Elder Dragons 2. Pronto, temos poção máxima. Acho que está faltando só. Talvez levar uma poção ancestral também. No lugar do incetrovão aqui, vou colocar... Se eu tiver poção ancestral. Deixa eu ver se eu tenho para fazer. Poção ancestral. Ela é bem rara. A gente pede chifre de Kelvin. Complicado. Está aqui. Poção ancestral. Pronto. Está salvo. Agora é comer. Vamos comer ataque G. E conversar com o chefe e partir para... Para o final. Por seguir, seja bem-vindo. Esse régua eterno antigo, pelo que sabemos, consegue obliterar a própria fundação de ecossistemas inteiros. É capaz de usar a Eberstream para viajar no fundo. E ninguém sabe quando e onde sua influência vai ser sentada. O pior caso, se essa coisa realmente existirá. Temos que detê-lo, não importa o custo. Temos que detê-lo, o custo que custar. Não sabemos o que vai acontecer lá. Mas eu sei que não vamos falhar. Olha ela. Desconstruíram um novo navio? Eu estou feliz. Essa velha velha está tendo uma segunda chance para o mesmo navio. Ela está tendo uma segunda chance para o mesmo navio. O trabalho deles vai ser para terminar. Honestamente, eu estou apenas feliz que nós fomos os braços de trânsito. Tudo bem. Seja bem. Ei! Pegue isso com você. Não. É... é o seu, e nós vamos juntos. Hum... Isso pode ser um ensinamento da 5ª, mas seu mestre deixou você algo para encontrar. Se você não procurar essa verdade, então será perdido por sempre. Venha conosco. Bem... A Comissão nos pediu os tempos para sentar esse aqui. Eu acho que vocês precisam sair. Mas, pessoalmente... Eu acho que vocês precisam ir. E nós não podemos ter vocês chegando em problemas enquanto eles estão embora. Aham. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Até a próxima! Agora, vamos ver emelijk. Oh, o barco equivocado. Entra... Ei... né. É verdade. É! É! Como nós predoamos! Vamos lá! Nos levá-los! Uh! É! É! Eu acho que todos sabíamos que não tínhamos visto o último destino em nosso lado. De alguma forma, parece mais poderoso do que antes. Vamos lá. O cara levanta me batendo. O cara... E me injera. O cara levanta me batendo. O cara levanta me batendo. O cara levanta me batendo. Ele explodiu. Ele explodiu. Ele explodiu. Ele explodiu. Ele cai. Dez quilômetros de distância. Estou estunado. Não dá. Não adianta querer que não dá. 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 E aí E aí Eu não tenho E aí E aí E aí Descarrega aí, descarrega nessa cabeça dele, vai Bora Pra cima dele mano Isso meu garoto, isso meu garoto Isso meu garoto E aí 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 Por um 3 E aí E aí E aí Vamos lá. Esplode! Cai, cai, cai! Ah! Coleque! Boa! Caramba, velho! Que luta tensa e boa, velho! Que luta boa, mano! Você tá doido! Muito boa essa luta, velho! Rapaz do céu! Tá aí, danado! Caçado! Nove minutos e nove, ó! Bom tempo, hein! Bom tempo! Morre! 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 Morre, Nerdy Gigante! Tome! Tome! Tome explosão! Tá aí, nossa build! Morre! E aí? Você alcançou o anque mestre 22! Morre! 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 Orre! Morre! Morre! E aí, parceiro! Você está morto? Algumas ferramentas? Se encontre. É definitivamente aqui. A música! A música! Isso é algo muito grande para nós tomarmos! Nós temos que escapar! Retreat agora! Sério? Entendi. Não se preocupe com ela. Ela pode cuidar dela. Eu sei. Eu sou a nossa parceira toda a tempo. A assistente está bonitona, né? Ela é a única que fazemos isso. Ela é o mestre de uma flutuante. O melhor que nós temos! Tenha certeza de que você tenha uma boa olhada nessa coisa! E você melhor voltar. Em um pedaço. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chara! Acho que na verdade não dá nome para ele ainda não, né? Vamos lá! Bom pessoal! Então agora é a Charis Chivalda, o boss final do jogo. A build da vez, a gente fez uma pequena alteração nela Eu troquei a bota pra Grevas de Barrote Me dá resistência e atordoamento nível 2 Pra gente tentar não ser atordoado e morrer no meio da quest E de resto, tô usando o Gelovil Que é a arma da... é o Switch Axe Da Vulcana, tá? Ele é fraco a gelo Basicamente é isso A build é bem similar à anterior Só mudando ali a peça de baixo Então a gente colocou um olho crítico aqui Resistência e atordoamento pra fechar em 3 níveis de resistência E reforço de vida tá no máximo Ok? Pra você acessar suas builds e quiser fazer Basta você sair da quest depois da cutscene e voltar pro vilarejo e fazer sua build Basicamente Essa é a ideia Vamos pegar a quest agora e vamos fechar o jogo Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Qual foi a perna que eu feri mesmo? Foi essa ou foi a outra? Foi essa ou foi a outra? Foi essa ou foi a outra? Falei Tudo bom Calma 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 O que é isso? 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 Ele caiu Tudo calculado, hein? Vamos lá. 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 Me lasquei. Me lasquei. Para que eu fui ficar longe dela? Me lasquei. 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 cara o bicho demora nossa senhora o eita lasqueira esse é o out dele mano eu não lembro como é que foge e não lembro velho como é que é mesmo é só ficar longe das areias né o 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 todo mundo que fez esse jogo e mantém todo mundo no próximo o 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